É assim, eu sou muito familião, tá ligado? A gente é muito grudado, cara, a gente passa o dia inteiro junto e tal E eu tá aqui, mesmo que seja por cinco dias, deixar ela lá com meu filho, com minha filha agora Pra mim é difícil pra caralho, tá ligado? E é isso, cara, tem uma história muito bacana Por trás, a galera que acompanha mais sabe, né? Eu adotei meus dois filhos, porque a gente perdeu várias vezes Foram sete gestações que a gente já perdeu E o plano que Deus tinha pra gente montar uma família era diferente do que a gente imaginava Então a gente encontrou na adoção a forma de realizar o nosso sonho A primeira história foi super turbulenta, né? Que foi o Logan Isso, o Logan acompanhou Teve uma treta, isso Exatamente Quando o Logan nasceu, a mãe biológica desistiu da adoção Quis ficar com ele e, meu, acabou com a gente, né, cara? E aí, num momento lá, a gente decidiu doar todas as coisas pra ela Porque ela não tinha se preparado pra ser mãe do Logan A gente juntou todas as coisas que o Logan mandou pra ela E isso aí viralizou, tá ligado? Tocou a galera A galera achou foda a nossa parte E a gente simplesmente tava fazendo o que a gente achava que tinha que ser feito Sim E aí, no final das contas Né? Como boas pessoas de fé que nós somos A gente recebeu o milagre dela mudar de ideia de novo E perguntar se a gente queria o Logan de volta E em quatro dias o Logan voltou pra casa Foi um dos maiores milagres que aconteceu na minha vida Foi pra casa, hoje, meu, o outro lado é dele Tá aqui Foda E foi o que me transformou, cara Foi o que me aposentou, olha isso Por curiosidade, e como que funciona isso aí? E caso a mãe biológica dele Depois mudar de ideia É assim, cara, esse sistema Eu não imagino, tipo assim, cara, sou totalmente out Não, explico, é muito fácil, na verdade Imagina um Tinder Só que é um Tinder de adoção De um lado tem uma mulher grávida que não quer o bebê Sim Do outro lado tem famílias que não podem ter bebê, querem adotar No meio tem uma agência Um órgão profissional, coisa e tal Esse órgão, ele recebe essa mãe e dá amparo pra essa mãe Paga despesas, cuida da saúde dela, até ela ter o bebê Paga psicólogo, coisa e tal Porque a maioria das vezes são mães que ou foram abusadas Ou iam abortar Realmente assim, é, realmente não deseja ter É, é uma situação difícil pra mulher Isso Ela procura a agência Do outro lado tem a família Então a agência, ela faz um match A família que quer adotar Ela pode customizar o que ela quiser Entendeu? Ela pode, eu quero uma criança chinesa do olho verde E fica esperando até aparecer um caso desse Você entendeu? Caralho, é assim? Funciona dessa forma? Ou você pode entrar e falar assim Não, eu quero o primeiro bebê que aparecer Você entendeu? Então eles montam esse quadro e vão cruzando Quando aparece um match Você cuida da mãe Entendeu? Então é muito caro Muito caro O processo É uma gestação, né? É, entendeu? As despesas médicas são muito caras e tal E lá é caro pra caralho isso Muito caro O caso do Logan custou 47 mil dólares Nossa A paulada A paulada É, 47 mil dólares, pessoal É, não é assim Que lá Não, é só que Meu Deus, com 47 mil dólares Você compra um puta carro lá Você compra um camaro Um camaro Um camaro é por 24 mil dólares Só pra vocês terem noção assim de valor É, e aí a gente entrou no processo Ficamos esperando na fila um tempo Apareceram algumas mães que não nos escolheram Escolheram outras famílias Porque tem isso, ela tem que escolher a família A mulher doa pra quem ela quiser Então a gente manda um book A mãe olha e fala Eu quero doar pra essa família aqui E aí as três primeiras mães Primeiras mães que apareceram Não nos escolheram A quarta mãe nos escolheu Você acha que é brasileiro também? Eu fiquei exatamente com esse questionamento Falei, ah, acho que o fato de a gente ser estrangeiro Tá afetando E aí a gente foi mudando o book A gente mandou fotos Tiramos as fotos da Dora de competição É Entendeu? Rola um preconceito Coloquei fotos minhas dando uma risada Porque apesar de eu ser extrovertido E quando eu vou tirar foto Eu não sou muito de rir E eu fico um cara de cu Entendeu? Tipo, uma puta cara de bundão E ela falou assim Ah, tira uma só dando risada Foda de vocês de viagem Um cara careca Todo barbudo Barbado Com a minha enorme Tatuagem Assim Não é muito amigável Não ajuda muito É E aí ela nos escolheu A gente estabeleceu algum relacionamento com ela Na época Fizemos um zoom com ela Uma reunião Ela parecia muito certa de tudo Só que tem uma lei internacional De que na adoção A mãe tem 48 horas pra mudar de ideia E a gente mesmo sabendo disso A gente tava muito seguro da adoção Cara Porque Eu falei assim Pô, ela já fez reunião com a gente Já recebeu dinheiro Já nos conheceu Né? Enfim Não vai dar errado, né? Pois bem Quando o Logan nasceu Ela botou um menininho no braço Sentiu o amor E falou Não, não consigo doar, cara E, cara No meu coração Era assim Isso é o melhor a acontecer Um filho tem que ficar com a sua mãe Você entendeu? Mas A gente tava à disposição De realizar o nosso sonho De dar o lar pra alguém Que não pudesse ter essa condição Que não pudesse ter o amor da mãe Né? E aí ela mudou de ideia Mudou de ideia A gente mandou as coisas pra ela Deu dois dias Ela viu que ela tinha feito uma escolha errada E voltou atrás de novo Aí a agência nos perguntou Se a gente queria De novo o Logan E aí veio o Logan Veio todas as coisas de volta E... Só que daí É um contrato mesmo De... Meu, aí não tem mais o que aconter Não existe mais possibilidade Mas hoje que foi Se quiser Tem contato, sim Pra conhecer Tudo ou não Aliás Essa é a parte peculiar da história Ela frequenta a minha casa A mãe biológica do Logan Que foda, cara É isso que ninguém entende, mano Por isso que a história é tão doida Porque depois disso acontecer, cara Quando ela... Criou um vínculo, né, cara? É, quando ela voltou atrás Eu me lembro bem Que a agência falou assim pra gente Ó, ela tem um pedido Ela gostaria de ver o Logan Uma vez por ano Falei, ok Tudo bem Sério? Tudo bem Tudo bem Sem problema E a gente falou assim A hora que ela quiser ver o Logan Ela pode mandar mensagem E aí a mulher da agência falou assim Ah, tudo bem Eu vou falar isso pra ela E a gente montou um e-mail Mandava foto do Logan Pra ela ver como ele tava e tal E eu não senti raiva dela Em nenhum momento, mano Nunca senti raiva dela Aí um dia A gente se descobriu no Instagram Tá ligado? Descobriu no Instagram dela Descobriu o nosso e tal E a Dora falou pra ela Ó, se você quiser ver o Logan Você pode me falar Que você vai ver o Logan Ela falou Ah, eu queria muito ver ele Ele tava com três meses A gente marcou de se encontrar na agência Quando a gente se encontrou na agência Ela tava muito envergonhada Pelo que tinha acontecido, né? E ela pediu desculpa Coisa e tal Eu falei assim Ó, eu só quero te fazer uma pergunta Por que você quis dar o Logan pra adoção? Ela falou assim Eu nunca quis dar o Logan pra adoção Nunca Eu precisei dar o Logan pra adoção Tanto que até o último momento Eu tentei ficar com o Logan Quando eu levei ele pra casa Eu liguei pro pai biológico dele E falei assim Ó, ele tá aqui Ele é lindo Ele é saudável Ele tá comigo Eu digo, vamos criar ele Por favor Não sei o que E o cara cagou pra ela E aí ela se viu numa situação Ela tinha 21 anos, Bruno Nossa Ela se viu numa situação Em que ela, meu Pra eu dar comida pra ele Eu tenho que trabalhar Mas quem vai cuidar dele? Ela era sozinha na Flórida Você entendeu? E aí ela voltou atrás E nos doou Mano, será que isso é o futuro da família, cara? É que é uma família moderna assim? Não sei isso, cara Mas deu certo o modelo Tá dando certo? Tá dando certo E o que aconteceu depois disso? Eu senti tanto carinho por ela Que eu falei assim Eu acho que eu tenho uma missão Com essa mina agora Porque eu não quero Um ser humano danificado no mundo Que foda, mano Que foda o Logan Não quero que ela Ela tem 21 anos, brother 21 anos Que foda o Logan Então você tipo Meio que adotou a mãe Adotamos a mãe Bom, vou chegar nisso Mas assim Depois disso Eu falei assim Você não precisa esperar um ano Quando você quiser ver ele Você fala Você vai na minha casa E aí Três meses depois Ela tava indo na minha casa Com o pai e a mãe dela Que foda, mano O pai e a mãe dela Queriam conhecer o Logan Foram na minha casa Tomaram café da tarde comigo Aquele americanão Altão, velho Sabe? E aí Tomamos café da tarde lá Gostei da família também E aí A cada três meses Ela vai em casa, cara Ela é tão próxima Tão participativa Que provavelmente Da próxima vez Que eu vier pro Brasil Ela venha junto Caramba Porque ela é louca Pra conhecer o Brasil Então ela virou um membro Da família mesmo Ela virou, cara Sabe por que, brother? Vamos parar pra pensar Que foda, mano O Logan A história dele Tá inteira na internet Inteira O canal da Dora É um canal da minha família Tá tudo lá Então não tem fantasia, porra Não tem como ele A crescer e ter um trauma Ah, eu sou adotado Não tem Então eu quero que ele saiba Que ele foi amado Por todo mundo ali, mano Que a mãe biológica dele Não podia ficar com ele Um amor partilhado Eu confio no amor Que eu dou pro meu filho Eu não tenho medo De ele crescer um dia E falar assim Ah, eu prefiro a... Isso não vai acontecer Você entendeu? Eu amo Eu não tenho um filho biológico, cara Infelizmente, você entendeu? Só que Se é maior do que eu sinto Por aquele moleque Porra Então Não deve ter coisa melhor no mundo Sabe? Então É tão grande isso pra mim Que não me incomoda Ela tá perto Entendeu? E o que eu penso, cara? Hoje ela tá com 22 anos Pô, essa menina vai casar um dia Vai ter os filhos dela Eu não quero que ela lembre Dessa história Como, porra Eu abandonei uma criança Eu dei uma criança Sim, meu Você consertou a vida dos dois É Você reparou a vida dos dois Essa é a minha missão De uma esposa Você pode ter certeza Que essa menina Puta, mano Ela não ia Colocar a cabecinha dela No travesseiro E dormir 100% O resto da vida É Não ia, mano E aí tem sido assim Quando eu conto, mano Tem gente que fala Você é maluco, cara Você tá correndo risco Não sei o que Talvez, cara E quando eu conto Eu falo Se eu tivesse ouvindo a história Eu ia falar assim, mano Eu nunca faria isso Mas como eu tô no meio E tá acontecendo comigo É o que tá acontecendo, mano É como a história Tá desenrolando E tá bom É gostoso assim Eu sou feliz assim Minha esposa é feliz assim Foda, mano Entendeu? Parabéns, hein, cara Você não manda foda você E agora a gente adotou a Caterine A Caterine foi a história Mais louca ainda Porque eu tive uma hora Pra decidir sobre ela A gente tava na fila de adoção E normalmente a gente Adota a mãe Espera, né? É Só que a Caterine Não teve essa sorte A mãe dela Segundo a mãe biológica Conta Ela não sabia que tava grávida Entrou em trabalho de parto No apartamento Teve a bebê E ligou pro 9-1 Quando o 9-1 chegou A criança tava nascida E aí chegou no hospital A mãe desesperada Eu não acredito, tá? Eu não acredito Que ela não sabia Que ela tava grávida Não saber com 3, 4 metros Agora Você entendeu? Desceu ali Não lá, não sabia É E aí a agência ligou E falou assim Ó, tem uma bebê aqui Você tem Você tem uma hora Tem uma hora pra decidir Nossa Entendeu? E decidimos que sim Caralho, que loucura E aí agora a família Tá completa Graças a Deus Tô com saudade deles Caramba Tô com saudade deles